Boa tarde, pessoas! Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou o Youkai. O vídeo de hoje e agora é um FV, Filosofia Viva, Filosofia Marginal. Esqueço tudo. Filosofia Viva, Filosofia Marginal, o tema talvez vai ser o Paradoxo do Ensino de Filosofia, talvez. Por que eu quero dizer assim desse Paradoxo do Ensino da Filosofia? Porque quando a gente pensa na palavra ensino, a gente pensa numa coisa que é estranha em Filosofia, que é determinar um objeto, ou uma fronteira, ou talvez não determinar, mas circunferenciar, fronterizar, interagir, algo próximo a conseguir se relacionar com um objeto. Só que toda vez que a gente está ensinando alguma coisa, o relacionamento é um relacionamento hierárquico. Quando a gente relaciona-se, por exemplo, com o conhecimento da matemática, é abstrato, mas é uma hierarquia. Os números não têm voz. Os números são passivos. A mesma coisa com qualquer outro tipo de conhecimento escolar, principalmente na escola do ensino básico. Na geografia, você aprende uma estrutura cultural passada de geração e modificada no decorrer de gerações. Passada em gerações e modificada no decorrer de gerações. E vai adaptando, melhorando, ou às vezes não necessariamente melhorando, mas modificando mesmo, se tornando outra forma. mudando de acordo com as circunstâncias, pode dizer assim. As circunstâncias determinam o objeto. Qualidade dele, pelo menos. Então, a gente pega assim, todas as áreas do conhecimento, elas têm essa fronteira definidora, ou delimitação forte, no sentido de que conhecer, ensinar e conhecer é realizar uma iluminação, é materializar um conhecimento, um entendimento, uma posse da verdade, uma estrutura coesa de, digamos, componentes da realidade. Os componentes, eles são coesos, eles são entendidos, depurados, trabalhados, organizados e eles se tornam blocos. Blocos de saberes. Blocos de saberes. E qual o paradoxo do ensino da filosofia? A filosofia não pode ensinar bloco de saber. A essência da filosofia é ensinar o questionamento. É ensinar a fazer perguntas, não melhores ou piores, embora existam perguntas ou modos de questionar que de fato têm qualidades diferenciadas. Eu mesmo vivo fazendo perguntas que não respondem, mas quando eu faço elas com uma elaboração mais adequada, eu formulo elas de um jeito mais, digamos, funcional e a resposta aparece e se apresenta de maneira mais espontânea. Então, dependendo de como você questiona, a resposta pode vir com mais facilidade. É como se tivesse um labirinto e você escolhesse o caminho correto. Mas todos os caminhos, não importa qual deles, levam a mesma resposta. O ponto é a velocidade que você chega lá. Então, eu mudando o caminho, que é a pergunta em si, eu mudo o percurso dentro do labirinto e vou chegar na resposta, mas todos os caminhos dão na mesma resposta. Isso tem que ficar central. Então, filosofia ensina a questionar. Ela ensina a entender como o questionamento distorce ou dissolve a forma já estabelecida ou ele estabelece uma forma para ser questionada. Ele não é uma... Isso é paradoxal também. Você estabelece uma forma para questionar ela. É como se você tivesse construído um castelo de cartas para derrubar. Ou um castelo de areia para jogar água em cima. Filosofia é isso. Filosofia é você construir mecanismos não para manter a estrutura ou a arquitetônica ou a arquitetura do negócio. Filosofia serve para você ter um vislumbre de realidade que não é real. Um vislumbre de materialidade que não é material. Um vislumbre de corretude, de permanência que não é permanente e não é correto. É ensinar filosofia, é ensinar as pessoas a pensarem sobre as coisas e escolherem não serem filósofas. Escolherem aderirem a uma verdade, aderirem a uma forma, digamos, um poder. Elas vão aderir a uma apresentação e utilização de uma autoridade. E essa autoridade é uma autoridade que é outra categoria de conhecimento. É um ensino. Se eu ensinar filosofia para alguém, eu não vou ensinar ele a construir. Eu vou ensinar ele a entender a construção e que ela não existe. Entender a efemeridade, entender a transformação, a mutabilidade, a diversidade de apreensão. Toda vez que eu vou ensinar uma outra matéria, é até bizarro porque eu sou inepto. Quase inepto para ensinar uma variação das ciências humanas ou das ciências biológicas. Eu sou inepto. Eu não tenho o domínio da metodologia e nem do conteúdo para ensinar. Eu ensino porque eu sou adulto, então eu sei mais do que aqueles para quais eu estou ensinando. Mas eu não tenho a verdade da fronteira. Eu não sou autoridade. Para não ser autoridade, o que eu ensino não é ensino de fato. Eu ensino nas coxas. Pode ser assim. Acontece até com quem é da área, na verdade. Mas no caso da filosofia, se eu ensinar certo, eu vou estar ensinando errado. Porque filosofia não pode ensinar. Como eu falei, filosofia não manifesta limite. Ela não manifesta fronteira. Ela ensina a questionar as fronteiras e o limite. A ferramenta dela é uma ferramenta que, ao contrário das outras, você pega uma chave de fenda, uma chave de boca, algo do gênero. Na filosofia, você pega alguma coisa que não existe. Você usa uma ferramenta que é infinita e é moldável de acordo com o objeto. Ela se adapta de acordo com o objeto e ela transforma o objeto corrompendo ele. Corrompendo no sentido de mostrando a realidade dele. E mostrando a realidade dele no sentido de ausência de realidade do objeto. Que é o fluxo de pensamento, que é o fluxo de questionamento. Então, é um paradoxo. Se eu estou ensinando filosofia, eu estou ensinando a pessoa, se ela aprender isso, porque ela está completamente viciada em aprender. Porque o ensino vicia as pessoas a entenderem as formas. E as formas, elas se tornam o quê? As cartas no baralho. Que vai formando a pirâmide do conhecimento. Que ainda é um monte de carta empilhada. E a filosofia, ela faz exatamente o quê? Ela vai adaptar o questionamento ao ponto de fazer com que o sistema colapse. Ela não pode criar um sistema que não colapse. Toda filosofia, e essa é uma teoria minha, que constrói sistemas filosóficos, deixou de ser filosófico. Ela para de pensar. Ela cria realidade. Ela cria materialidade. Ela cria resposta. Ela ensina. Toda... O estudo da filosofia na faculdade é comentário. Comentário é o quê? É observar. Tirar uma carta e por outra. Não derrubar a pirâmide. Comentário é você manter a pirâmide ou reorganizar a pirâmide. Filosofia na essência é fazer a pirâmide virar farinha. Ela tem que cair no extremo. Então a maioria da história da filosofia, do comentário da filosofia, é reorganização de labirinto. É reorganização de pergunta. É reorganização de cartas empilhadas numa pirâmide de cartas. ou de areia, de grãos de areia empilhados num castelo de areia. É reorganização. É culto ao esforço do intelecto em se fronterizar. É culto ao esforço do intelecto em criar uma parede. Em criar um labirinto. Volto na metáfora do labirinto só que de outro ângulo. Então ensinar filosofia na sua essência é ensinar vazio. Ensinar filosofia na sua essência é ensinar a lidar com o preenchimento do vazio em toda a sua potência infinita. E a potência infinita do preenchimento do vazio é real. É a realidade que você consegue imaginar em 100% da sua potência orgânica. Ou seja, tanto faz. Você atira para todos os lados e todos os lados vão acertar algum lugar. E onde acertar é o real. E onde acertar e vai acertar é a fronteira do conhecimento onde foi ensinado. E onde acertar a filosofia para de ser filosofia. E atirar para todos os lados é ser filósofo. E não acertar nada é continuar sendo filósofo. É andar no vácuo, no vazio. Isso é muito complicado. É complicado de falar. É complicado de expressar. É complicado porque na prática as pessoas atiram em alguma coisa. Elas acertam o alvo. E elas constroem castelos reorganizando castelos. E não tornando castelos imateriais. Tem uma palavra efêmeros. Inefáveis. Inapreensíveis. A inapreensão é a filosofia na sua prática última. Inapreensão. E se você pega uma inapreensão. Toda hierarquia. Toda proposta metodológica de estudo da filosofia. Ela é paradoxal. Porque ela está ensinando a entender. E a filosofia não entende. Ela desconstrói o entendimento. O entendimento não é autoritário para a filosofia. O entendimento não é basilar. O entendimento se torna um empecilho. Ele é um obstáculo. Porque entender de verdade é parar de filosofar. Se eu entender o objeto, eu aprendi algo que ele não é. Eu aprendi uma sombra. Eu captei o que não deveria captar. Eu aprendi o ensinamento. E na filosofia raiz, aprender o ensinamento é parar de filosofar. É uma morte. É isso que eu vivo dizendo na metáfora da filosofia. A filosofia é uma fênix. Ela morre e renasce o tempo inteiro. Toda vez que você para de pensar, ela morre. Toda vez que você questiona, ela renasce. Ela renasce e constrói uma coisa que deve ser demolida. Porque se for construído, ela morre. Ela constrói a própria sepultura, a própria lápide. Quando ela renasce, a sepultura e a lápide dela viram farinha. E dissolve. Isso é filosofia. Na sua mais pura acepção e prática do termo. Então, eu como professor de filosofia que não dá para ensinar. Porque toda vez que você ensina, você está ensinando algo que não é filosofia. Esse é o paradoxo do ensino da filosofia. E quando a gente aprende filosofia na academia, a gente aprende o que? Metodologia, cultural, de exegese, de texto, de comentário. Como reorganizar o labirinto dos baralhos, que é a pirâmide da realidade? Que é a pirâmide de cartas da realidade ou o castelo de areia? Como reorganizar os grãos de areia que compõem o castelo de areia? O castelo de areia. Filosofia acadêmica. Como fazer filosofia sem que você reorganize os grãos de areia e o baralho? É questionar tudo. Ao extremo. Como é que você ensina o questionamento de tudo ao extremo? Se o próprio questionamento não pode se sustentar com uma carta dentro do baralho? O próprio questionamento tem que ser nulo. Tem que ser não hierárquico. Tem que ser avassalador. Não pode dominar a sua própria autoridade. É completamente impotente. Sem autoridade. Vazio. Ele tem que ser fluxo. Ele tem que ser fluido. Isso é perguntar. Isso é elaborar infinitamente a realidade. Infinitamente sem um ponto de chegada, sem um ponto de partida. Isso é terrível. E isso é o quê? A filosofia na sua pureza. Ela é aplicável. Mas ela é aplicável por um instante e ela morre no outro instante. Então, a maior parte da filosofia que eu estudei na minha vida, quase 99%, eu estudei lápide. Eu estudei sepultura. Eu estudei labirinto. Mas a filosofia de verdade é quando eu destruo esses labirintos, esses lápides. E não vou ensinar os outros isso. Eu vou convidá-los a andar ao mal lado. Eu vou convidá-los a serem filósofos. Se eles adquirirem uma lápide, um túmulo, uma sepultura ou um labirinto, eles não estão sendo mais filósofos. Se eu continuar destruindo as minhas próprias lápides, minhas próprias sepulturas e meus próprios labirintos, eu continuo sendo filósofo. Mas onde que eu vou chegar se não tem labirinto, se não tem lápide, se não tem sepultura para defender? Se não tem lápide, se não tem sepultura, se não tem labirinto para percorrer? Onde eu vou chegar? É aí que está o ponto. Em lugar nenhum, porque lugar nenhum é todos os lugares. E a filosofia não tem território. Ela é livre. É o ápice da liberdade. O ápice da liberdade é não ser preso nem à própria liberdade, nem ser preso nem à ferramenta, nem à sua proposta, nem à sua direção, nem ao seu objetivo. É isso. Isso é um inferno em vida. Falar isso aqui é difícil. Ouvir isso aqui é estranho. Talvez complicadíssimo. Mas é isso. Todos os meus amigos fazem embaralhamento de cartas e construção de pirâmides, construção de castelos. Eu também. E eu ensino filosofia ensinando a crítica. Que é um modo de você criar um quarto específico dentro do castelo para as pessoas habitarem aquele quarto e desconstruir, reformar o resto do castelo, que é o processo crítico. Eu estou reformando a minha casa. Eu moro num cômodo e reformo o resto. Eu vou morar num outro cômodo e vou demolir aquele que eu estava morando e reformar ele de novo. Isso é o quê? Vida em sociedade. Vida no processo filosófico. Isso é processo filosófico, mas ele não é o ápice da filosofia. O ápice da filosofia é o morar em lugar algum. O ápice da filosofia não está reformando o quarto. Ele não está morando num quarto. O ápice da filosofia é o questionamento absoluto. Existe isso? Aí é a pergunta. E ela não pode ter resposta, porque se ela tiver resposta ela não existe. Entenderá, vai? Existe no processo do questionamento eterno. E o questionamento tem que ser puro e não ter resposta. A ausência de resposta é a filosofia em si. Isso é filosofia viva. Filosofia marginal. Como ensinar filosofia? Não tenho a mínima ideia. Mas vou continuar perguntando, porque enquanto eu continuar perguntando eu não continuo filósofo. Quando eu parar de perguntar e aprender a ensinar filosofia eu não estou ensinando filosofia. O que é horrível de se dizer. É uma impossibilidade dentro da possibilidade. E é lindo. E é terrível. E é foda. E é isso. Acabo por aqui. Esse foi o vídeo de um filosofia viva. Filosofia marginal. E esse paradoxo do ensino da filosofia é fenomenal. É fenomenal. E qualquer um que responder isso aqui não vai estar fazendo filosofia e não vai ter resolvido o paradoxo. Porque vai ter criado um ensinamento. Então não dá para responder. Na essência. No processo dá. Porque o processo é criar castelo. Criar baralho. E criar cômodos para você habitar o cômodo enquanto desconstrói o outro. Então é sempre assim. É uma zona de segurança. Uma corda para você não cair no precipício da eternidade vazia. O precipício da aleatoridade. Do cubo mágico espiral. Que é a existência. Então é isso. Obrigado pessoas. Até uma próxima UFV. De filosofia marginal. Com temas abstratos extremamente difíceis. Muito legais. Falou Zé. Até mais.